Olá pessoal, tô de volta aqui com mais uma aula de costura no meu canal Série Ávila no YouTube e pra hoje eu preparei pra vocês uma aula da costura do Top Simone esse Top Simone maravilhoso pra gente curtir, arrasar aí no verão, porque esse verão tá quente, hein? Então vamos lá pro passo a passo de como costurar esse Top lindíssimo, fácil de fazer você que é iniciante na costura, tá aqui no YouTube querendo aprender a costurar uma peça fresquinha, gostosa, cheia de estilo pra usar agora no verão, tenho certeza que você já vai sair dessa aula com a sua peça pronta, junta comigo vamos comigo pra lá pra costurar, mas antes eu quero te dar um recado sabe o Instagram? Pois é, me segue lá, Instagram, arroba Série Ávila Oficial faço stories, vou mostrando todo o conteúdo que eu vou postar aqui no canal primeiro eu mostro lá no meu Instagram, então me segue por lá, Série Ávila Oficial no Instagram, tá bom? marca, quando você fizer sua roupa, você me marca que eu quero ver, quero curtir sua foto e quero colocar lá no destaque dos meus seguidores Top e também quero te falar o seguinte, é a modelagem que eu usei pra fazer esse Top é da minha loja de moldes, que é o Série Ávila Story.com eu fiz no tamanho 40, tá? e a modelagem, ela tá disponível pra compra do tamanho 36 ao 56 pra tecido plano eu deixei aqui pra adiantar a sua vida os links, tanto da grade completa quanto dos tamanhos individuais, pra você comprar essa modelagem produzir aí, arrasar no verão com essa peça linda e ela eu fiz com conjunto com a Saia Simone, né? eu tô deixando aqui o link do conjunto, que esse Top faz parte do conjunto dá pra você usar esse Top com Saia, com calça, com bermuda dá pra você fazer muito look e falando nisso, fica até o final dessa aula que eu vou dar uma dica que você vai multiplicar esse molde você vai ficar de queixo caído com as dicas que eu vou te dar vão lá comigo costurar esse Top e eu vou te dar essa dica no final dessa aula então gente, nós vamos começar a fazer a costura do Top do conjunto Simone é bem fácil de fazer e rapidinho e esse Top, eu vou falar uma coisa com vocês a gente vai poder usar bastante agora no verão e ó, é uma peça que usa sempre, tá? porque depois no inverno, coloca um coletinho, uma jaquetinha por cima vocês vão ver como vai ser uma peça coringa pra vocês então vamos começar aqui, eu tô com a parte do direito pra cima essa é a parte do meio das costas, essa é a lateral das costas na hora do corte eu dei um pique pra identificar aqui que essa aqui era a parte do meio que eu vou costurar com essa quando a gente encosta um ou outro a gente consegue observar aqui, olha esse espaço, isso aqui é a pence que tem no molde e aqui eu ainda fiz uma pence pequenininha, corretiva pra evitar de ficar sobrando aqui na parte das costas eu vou fazer ele todo forrado, tá? porque a minha ideia inicial era fazer o acabamento com viés mas aí eu pensei, se a gente fizer ele forrado além da estrutura do Top ficar melhor, ficar mais estruturado a gente pode até colocar um bojo, né? eu vou colocar um bojo pra vocês verem como é que faz então assim a roupa ela vai ficar melhor mas quem quiser fazer o acabamento com viés pode fazer todo o processo e aqui em cima faz o acabamentozinho aplicando o viés de aparelho ou colocando o viés de cetim então eu estou com o direito aqui pra cima vou colocar direito com direito e deixa eu pegar esse aqui já vou colocar direito com direito porque esse tecido ele é muito igual sabe? até agora eu não sei se tem alguma diferença do direito pro avesso dele meninas como é parecido, tá? então vamos costurar aqui as laterais aqui são do mesmo tamanho então fica bem facinho é só unir aqui a parte de baixo olha, vem alfinetando aqui coloca aqui um alfinete se você quiser alinhavar você faz um alinhavo, tá? eu vou aqui direto no alfinete que é uma coisa mais tranquila de fazer é só essa parte aqui em cima na hora que eu chegar lá na frente que eu vou te mostrar a parte mais arredondadinha do busto é que a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado o resto é praticamente costura reta fica tranquilo da gente fazer então vamos aqui fazer aqui a costura um centímetro de margem de costura, né? então vamos costurar começa e termina sempre com retrocesso bom, a parte da frente vou colocar o meio da frente com o direito pra cima essa aqui é a parte da lateral com o direito pra cima e a outra lateral também com o direito pra cima ok? agora eu vou o que eu tava te falando é o seguinte que agora a gente vai costurar aqui a lateral com o meio você pode observar olha como tem uma diferença maior aqui, ó e a parte da lateral ela é mais arredondada tá vendo? por causa do busto aí essa aqui aí é até interessante pra você que é iniciante fazer uma alinhavo, tá? apesar de que elas vão se encaixar certinho quando vê assim o tamanho mas fazendo uma alinhavo vai firmar o tecido principalmente que a gente vai trabalhando com o tecido acetinado tecido de cetim assim que eles escorregam mais um pouquinho mas, ó só no alinhavo a gente vem aqui encaixando só no alinhavo não só no alfinete também dá certo você vai pegar a parte da lateral e vai colocar sobre a parte do meio porque a parte da lateral é mais arredondada então você sempre encaixa a parte arredondada em cima da parte mais reta olha chega aqui em cima também coloca, olha encontrando certinho pronto alfinetado agora se você quiser faz o alinhavo como eu te falei e agora a gente também vem tranquilo aqui, ó costurando a um centímetro de margem de costura toda a costura você começa e termina com o retrocesso e aí Pronto, então a parte da frente já tá toda montada, agora vou pegar a parte das costas e vou colocar aqui direito com direito, observando, olha, quando eu fui cortar eu dei um pique pra saber que essa aqui é a parte do meio das costas, então pra não colocar errado, porque se você parar pra observar é muito parecido, mas aqui o meio das costas é reto e aqui na lateral a gente pode ver que ele dá uma funilada aqui na parte da cintura, mas pra gente não correr o risco de se confundir, aí a gente vai fazer os piques, as marcações. Pronto, agora vamos aqui fechar as laterais. Bom gente, então agora ó, já tá todas as partes montadas, a gente vai fazer a costura de embebimento aqui na parte do decote. Tudo que eu fizer aqui no tecido externo eu vou fazer no tecido do forro, então vamos colocar aqui ó, o ponto no número 5 que é o ponto de franzir, então ó, a 1 cm de distância do decote eu vou bater essa costura. Agora eu vou pegar a linha de cima, olha, eu faço assim um franzido e vou espalhando. Tem tecido que a gente vai precisar embeber mais, tem tecido que menos, porque tem uns que eles abrem mais do outro, entendeu? Tem outros que a gente já puxa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma tricoline, ela vai ceder menos do que uma viscose, por exemplo, tá, a viscose ela tende a abrir mais. Ó, esse aqui é um crepe, crepe airflow, né, ele já, ó, eu achei que ele abriu bem, você viu, eu já puxei duas vezes e cheguei até no meio, olha, do meio das costas até aqui no meio da frente. Eu achei que ele... possa ainda puxar, então, e ele cede bem, né, ó, vamos espalhando, porque a parte das costas, a gente tem ajuste na parte da frente também, aqui no decote faz ajuste lá na modelagem, porém, precisa fazer a costura de embebimento. Ó, vou fazendo, já observo que aqui ele já começou a dar umas ondinhas, viu, aí eu paro, porque não pode deixar, tipo assim, ó, deixa eu chegar um pouquinho pra cá, eu não posso deixar esse negócio assim franzido, é todo espalhado, é só pra juntar ali o tecido que cedeu. Prontinho, fiz de um lado, agora eu vou do meio das costas do outro lado até aqui no meio da frente novamente, tá? Pronto, aqui a parte do forro também já tá pronta, já abati a costura de embebimento, agora eu vou puxar aqui embebendo. Eu não tô forrando com o mesmo tecido, eu vou forrar com esse setinho aqui, que é um setinho span, tá? Eu acho melhor forrar com o setinho do que com o próprio tecido. Vamos reservar aqui, porque agora a gente vai trabalhar fazendo a alcinha, né, o rolotê pra colocar aqui no decote. Vou fazer aqui o rolotê, eu cortei uma tira na largura toda do tecido, de orelha a orelha, eu não cortei ele enviesado, tá? Mas pode ser cortada essa tira enviesada. E normalmente eu uso aqui pra gente revirar essa pecinha aqui, né, que ela tem aqui uma voltinha, tá vendo? Eu consigo revirar. Mas hoje eu quero testar algo novo, algo novo pra mim que eu nunca fiz, que é puxar com uma fitinha. Eu tô aqui com um viés, vou puxar hoje com o viés. O pessoal sempre fala, Célia, puxa com o viés que é mais fácil. Eu vou fazer o que as meninas me indicaram aqui hoje. Então vamos colocar aqui o viés. Aliás, deixa eu trocar esse aqui, eu tô achando muito grosso, sabia? Eu vou ver se eu tenho uma fitinha um pouquinho mais fina. Bom, achei uma fitinha bem fininha, né, porque eu quero um rolotê fino, aquele tava muito grosso. Então eu vou colocar aqui. Deixa eu costurar essa ponta. Uma costura firme, né, porque senão na hora que puxar essa costura desmancha e a gente chora. Então eu vou colocando a fitinha que tem pra dentro, pra a costura não passar em cima dela. E venho aqui costurando. Essa costura que a gente faz aqui, ela não pode ficar muito na beiradinha do tecido, não? Porque senão na hora que a gente for revirar, ela esgata, tá? Então vamos com calma até chegar lá na ponta, fechando, olha, pra fazer o rolotê. Tchau. 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 que eu fiz aí ele deu essa largura aqui ó porque eu não cortei a tira enviesada e fica mais difícil de puxar e eu já falei com vocês né que a gente é se fizer a costura muito na beiradinha na hora que você revira esse rolotê essa costura que ela vai esgaçando tá bom então é importante que a tira não seja cortada muito fina pelo menos três centímetros mesmo que você consiga costurar ela para ficar mais fininha que a gente consegue costurar para ele ficar praticamente a metade desse daqui né a esses bem fininho para conseguir assim tem que ser cortada tira no sentido enviesado porque ela o tecido enviesado gera uma elasticidade aí você consegue puxar sem arrebentar pelo menos é a minha experiência tá não sei vocês aí vai comentando eu quero saber no caso de vocês vocês conseguem fazer ela mais fininha que isso tem ser é com a tira enviesada é aliás eu ia cortar aqui mas depois eu corto sabe de uma coisa deixa isso assim aí na hora de e montar lá eu corto então vamos pegar aqui a parte do corpinho essa costura e essa daqui a são as costuras do meio da frente então vou colocar minha alça exatamente aqui ó e vou costurar e a parte das costas eu vou colocar aqui olha na costura que tem no recorte aqui é o meio das costas aqui é o lado né eu vou colocar na direção aqui da costura e agora eu vou cortar aqui né para poder vai ser feito laçada né fazer um lacinho aqui em cima agora eu vou cortar essa ponta a gente pode usar ponteira ou você vem aqui assim ó e esconde ela para dentro vai enfiando às vezes a gente costuma dar um nozinho aqui né mas não fica tão bonitinho quanto a gente fazer isso aqui ó enfiar a pontinha lá para dentro tá vendo fica melhor do que vim aqui dá um nó bom agora que a gente precisa fazer é passar eu já passei aqui assentando bem essas costuras tanto do tecido externo quanto aqui do forno tá você vai dar uma passada bem abrindo bem as costuras e aqui no meio das costas dos dois lados aplica uma faixa de entretela de 3 a 4 centímetros porque a gente vai fazer o abotoamento tá bom então precisa passar entretela e essa entretela é passada no tecido do forro então vamos unir agora o forro e o tecido externo depois que a gente fizer esse a gente vai colocar essa roupa no corpo e vai ver a posição certa do do bojo tá bom então vamos colocar aqui eu estou com o direito para cima vou colocar aqui a parte do direito com direito se você quiser fazer uma prova agora para colocar o bojo tudo bem mas eu vou deixar para depois ele todo assentadinho tanto prontinho faz a prova e coloca o bojo aí agora o que a gente precisa fazer é costurar aqui a gente vai alfinetar primeiro né encontrando as costuras então ele tem os recortes da frente os recortes das costas a gente vai aqui ó colocando encontrado as costuras as alças a gente vai jogar para dentro primeiro né então vamos aqui até chegar lá do outro lado pronto alfinetei aí agora a gente vai costurar aqui a um centímetro de margem de costura aí vamos prestar atenção que aqui no meio da frente tem um V olha encontrei certinho cheguei bem no meio da frente com a costura deixo a agulha fincada porque esse V ele tem que ficar bem bonitinho né aí agora eu giro meu tecido e pronto vem subindo aqui ó aí assim o V fica lindo pronto vou dar uns piques em torno desse decote principalmente aqui no meio da frente a gente forma o V tá quase chegando ali na costura eu vou com esse pique porque aí ele vai liberar para fazer um V todo bonitinho bom agora a gente vai fazer a costura de pesconto vou jogar a costura do lado de cá o tecido do forro também para o lado de cá e vem aqui olha e vem aqui olha deixa eu acertar aqui vou deixar aqui uns dois dedos sem costurar porque aqui a gente depois vai unir aqui e se a gente vier com essa costura até aqui no final na hora que virar para costurar aqui assim ó vai dar uma preguinha aqui tá bom por isso que você precisa deixar esses dois dedinhos aí essa costura ela vai ficar bem na beiradinha na parte de cima aqui ó do tecido do forro tá bom 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 E aí E aí Com a costura de pesponto E uma coisa que eu quero te falar é o seguinte Falar com vocês Antes de você montar o forro Faz uma prova Porque se você precisar fazer algum ajuste Aqui nesse recorte Do busto Às vezes precisa entrar um pouquinho A pessoa vai querer ou você vai querer um pouquinho mais modelado No seu corpo Faz uma prova Se não precisar mexer em nada Beleza, só terminar Se precisar mexer Fica mais fácil E aqui ó A costura de pesponto Ela ficou, tá vendo? No tecido do forro Ele vai segurar esse forro Pra não aparecer Olha No direito da peça Agora vamos voltar com ele novamente Avesso com avesso E vou unir Vou deixar a alcinha por enquanto aqui por dentro Aí eu vou unir o forro e o tecido Pela parte da cintura Do mesmo jeito que eu fiz ali na parte do decorte E aí Olha só, aqui também, deixa eu só puxar aqui pra gente já dar uma olhada, mas eu vou fazer aqui uma costura de pesconto também, igual eu fiz aqui no decote, pra firmar esse forro aqui pra dentro. Também deixando aqui os dois dedinhos sem costurar, aí aqui já vai dar um pouquinho mais de trabalho porque a roupa já tá toda fechada, né, praticamente toda fechada, mas vamos tentando aqui, vou até onde eu consegui repuxando, aí depois eu vou pelo outro lado aí dá certo. Aí conseguir chegar até o final, do outro lado, olha, sem problema nenhum. Pronto, olha. Então, gente, olha só, o seguinte, a gente vai precisar embutir aqui as pontas do meio das costas, né, a gente vai dar uma passada novamente pra assentar aqui esse forro. E o seguinte, aqui a gente vai costurar um centímetro, né, então pra poder depois revirar esse forro, a gente precisa ter uma costura, por onde revirar? Eu gosto de revirar por aqui, ó, pela lateral. Então ele já tá fechado, já tá costurado, aí aqui agora eu venho, eu vou desmanchar um pedaço assim, ó, uns 10 centímetros, sabe, pra eu poder depois revirar essa roupa. Pronto, então deixa eu puxar ela, vou virar ela toda pelo avesso, jogo tudo pra dentro e vou fechar aqui, ó, agora o meio das costas. Quem não for colocar o bojo, agora já pode fechar aqui. A gente pode fazer isso aqui, ó, soltando, né, segurando só o tecido do forro, vindo aqui na máquina e batendo a costura. Ou você quiser, faz uns pontos à mão bem visívelzinha e fica mais bonito ainda, tá? Mas, como eu falei, a gente vai colocar um bojo, né, então vamos lá, eu vou colocar essa roupa na Vitória, pra gente colocar o bojo. Mas antes, você vai fazer o que eu vou fazer aqui agora, você vai dar uma passada, passa ele bem, assentando toda essa costura dos meios, aqui da cintura e do decote. Olha só, meninas, vamos ver aqui, que gracinha, gente, olha, como a peça toda forrada, o acabamento fica bem mais bonito, né? E o seguinte, vocês viram que eu não apliquei a entretela no forro. Se você quiser que ela fique mais estruturada, você pode aplicar a entretela nesse forro, tá? No forro todinho. Ó, aqui eu ainda vou fazer as casinhas, né? Mas já tô verificando aqui que na Vitória já tá tudo certinho. Esse tamanho que eu fiz, o top, foi o tamanho 40. Então, ele não é aquela peça que aqui nessa parte abaixo do busto fica totalmente justa, não, tá? Aí, é por isso que eu te falei, antes de você montar o forro, faz uma prova. Porque aqui, ó, se você achar que deve ajustar, ou a pessoa que vai usar esse top, né, quiser ajustar, ó, no corpo, aqui tá o mamilo, olha. Se eu quiser fazer um ajuste, eu posso vir aqui e ir alfinetando, olha, tá vendo? Posso entrar aqui pelo menos um meio, meio centímetro. Aí, você observa aqui pra não formar, ó, quando você tiver alfinetando, na hora de costurar, então, por exemplo, vai vir aqui, ó, sai fininho e vem... E vai colocando aqui o alfinete, até onde você achar que deve o ajuste. Se a cintura ficou boa, normalmente, você vai vir ralinho aqui também, faz aqui e termina por aqui, né? Agora, se a cintura precisar ajustar também, você pode vir até aqui embaixo. Por isso que é bom você fazer uma prova antes de aplicar o forro. Porque aí, você deixa do jeito que a pessoa que vai usar quer, do jeito que você quer, tá bom? Então, agora, a gente vai colocar o bojo. Eu vou usar esse par de bojo aqui, é um bojo meia taça, tá vendo? Não tem que ser necessariamente da cor do tecido, a não ser que o seu tecido seja um tecido transparente, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, o mamilo tá aqui, nessa direção. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, observa o formato. A pessoa vai vestir, eu sempre faço assim, que é o jeito que eu sei que não tem erro de sair da posição. Aí, eu vou colocar aqui um alfinete. Deixa eu colocar o de cá também. Ó, observa aqui, ó, a direção. Se você estiver usando um bojo tipo esse mil aqui, observa ali também a direção. Aí, agora, olha só, posicionei, tô vendo que tá tudo certinho na mesma direção. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó, vou riscar. Ó, na direção do corte aqui, ó, da costura do top. Pronto. Aí, agora, eu vou tirar ele daqui, pra gente ir costurar esse bojo no top. Bom, então, eu fiz a marcação ali no manequim, eu já revirei o top pro lado do avesso novamente. A parte inicial é aqui. Então, olha só, eu vou passar aqui, essa mesma direção pro forro, tá aqui, né, tem que ser certinho na mesma direção. Então, a gente vai prestar atenção no seguinte, o bojo, ele vai ficar aqui assim, né, aí na hora que jogar o forro pra cá, essa parte aqui vai ficar encostada no corpo. Então, essa aqui é a parte do bojo, e esse bojo é o do lado de cá. Então, olha só, vamos colocar ele aqui, vou só puxar aqui, ó, aqui. Aí, só que como ele é côncavo nele, vou fazer isso aqui com ele, pra ele poder, pra eu conseguir costurar aqui, ó. Porque o lado, esse lado aqui, ó, de dentro dele, vai ficar virado aqui pro lado do forro. Espero não tá confundindo a cabeça de vocês aí. É só isso que eu queria, no final das contas, o que eu queria dizer era isso. Ó, ele vai ficar aqui costurado assim, ó, virado, embarcado pro lado do forro. Pronto. Aí, o pique vai ficar aqui, ó, na marcação da costura, né, e eu vou dar aqui uns pontos firmes, mas sem puxar, entendeu? Vai ser uns pontos grandes. Tá vendo? Não deixa pegar o tecido, não, pega só essa parte aqui da costura mesmo. Essa margem de costura aqui, ó. Aí, aqui embaixo, olha só, a gente vai fazer assim, que vai conseguir fazer melhor. Ó, você vai colocando aqui, ó, o tecido, encostado no bojo, tá vendo? E aqui, né, a gente, né, dei ali o pique pra saber a posição dele, aí eu vou colocar aqui, ó. Tá bom? Não deixa sobrando o tecido e nem puxa demais. É só você virar o bojo assim que dá certo. Agora eu vou virar novamente pelo lado direito. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, gente, quando a roupa, ela é toda forrada assim, a gente não precisa passar overlock, tá? Não tem necessidade, não, porque a gente vai desvirar e vai fechar embutindo aqui. Não tem necessidade, não. A não ser quando você tá trabalhando com um tecido que desfia muito a ponto de esgraçar e estragar sua peça. Fora disso, não tem necessidade. E essa costura aqui, agora, que a gente vai fazer na lateral, você pode fazer tanto na máquina, quanto uns pontinhos, é, em... embutidinhos assim, mais invisíveis à mão, tá? Eu vou pegar aqui, ó, vou fazer a máquina, porque eu gosto mais de fazer a máquina, que... Uma roupa, tipo assim, quando a gente trabalha com a roupa pra venda, a gente não fica fazendo muita costura à mão, né? Então eu vou trabalhar como se a gente estivesse, né, em costura industrial mesmo. Tô usando aqui a outra, a linha da cor do tecido externo, mas no seu caso aí, você estiver fazendo pra fora e tudo, pra uma cliente, aí você troca a linha, coloca a linha da cor do tecido, tá? Pronto. Então aqui tá tudo certo, né? O bojo já tá todo montadinho, bonitinho. Aí agora, ó, tá vendo? Ele vai ficar aqui assim, todo bonitinho. Agora vou fazer, então, as casinhas, né? Vamos pegar a máquina e fazer as casinhas. Bom, vou fazer a casinha aqui nessa cinja, que é a 4-4-23. O que a gente precisa fazer aqui, ó? Deixar isso aqui no número... Eu gosto de deixar aqui no número 6, nessa rodinha aqui em cima. Aqui a gente vai girar e colocar aqui, olha, o desenho de casinha, virado aqui, ó, o pontinho, tá? E aqui a gente gira, deixando o desenho da casinha na direção aqui do pontinho. Essa máquina, ela veio com esse aparelho aqui, então o botão, o tamanho do botão que eu vou usar, o de 2 centímetros, é esse tamanho aqui. Coloco, encaixo ele aqui, ó, bem firme, tá bom? E vou tirar o pezinho de costurar e vou colocar ele no mesmo lugar, ó. Aqui tem esse metalzinho, a parte do botão fica virada pra trás. Pronto, ela encaixou bem encaixado, tudo certo. Essa máquina, ela tem aqui uma alavanca. Essa alavanca é a alavanca de puxe. Quando a gente... Ela fica sempre guardadinha aqui pra cima, né? Na hora de fazer a casinha aqui, a gente abaixa. Então, ela vai dar um estalo, ó. E a gente joga ela toda pra trás. Tá? Então, depois que ela estalou aqui, ó, eu empurro ela pra trás. Essa alavanca, ela é muito baixa. Então, se você estiver fazendo casinha num tecido mais grosso, você tem que estar fazendo assim com o tecido pra ele baixar. Não pode deixar encostar nem o tecido, nem o dedo aqui nessa alavanca, se não atrapalha o processo do caseado. Certo? Essa máquina, ela faz casinha de ré, tá? Então, eu fui lá no molde, peguei a posição inicial da casinha. Então, a casinha, ela vai começar desse pontinho aqui que eu fiz pra trás. Então, eu vou colocar ela aqui assim. E a agulha, eu vou colocar ela fincada aqui, ó, no pontinho que eu fiz. Então, confira aqui, ó, se eu não mexi na alavanca, se ela realmente tá na posição certa aqui, né? Pronto. É só isso que a gente precisa fazer nessa máquina. Só essa programação, né? Aqui do botão, esse, esse e a alavanca. Posicionei o molde correta... O molde não, o tecido corretamente ali. Aí agora eu vou costurar. Então, eu vou apertar aqui o pedal da máquina. E lembra que eu te falei que essa alavanca, a gente não pode encostar de jeito nenhum nela? Então, eu vou... Eu gosto de ficar fazendo assim, ó. Segurando o tecido com a minha mão assim. Pronto. Ela... Você viu? Eu não precisei fazer mais nada. Ela foi, fez a casinha. Aqui a casinha dela, ó. Iniciei certinho em cima da posição do... Eu fiz a marcação. E aqui, ó. Vou fazer as outras casinhas agora. Então, aqui eu vou fazer mais uma casinha. Verifico aqui, ó. Se ela tá abaixada, se tá toda certa. Aí, pronto. É só pisar no pedal e começar a fazer a casinha. Observando aqui, ó. Para o tecido não encostar na alavanca. Eu gosto de chegar aqui. Que tem... Essa... Não sei se é a minha máquina. Ou se é toda cinja desse modo. Que faz essa casinha. Tem a gente problema. Às vezes, ela não fecha direito a primeira zigue-zague aqui, ó. Então, eu volto com a alavanca. Toda lá pra trás. Como se eu fosse começar a fazer outra casinha. Aí, eu dou mais um reforço aqui. Pronto. Então, as casas aqui foram feitas. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção na hora de fazer casinha com esse aparelho aqui. É o seguinte. Aqui tem uns dentinhos aqui, tá vendo? Esses dentinhos, dependendo do tecido, ele puxa o fio do tecido. Então, faz um teste no retalho e vê se ele vai ficar agarrando e puxando o fio. Porque se agarrar, você coloca uma fita durex, né? Uma fita adesiva aqui assim, pra ele não ficar agarrando. Porque senão, puxa o fio do tecido e vai estragar a roupa, tá? Já aconteceu isso comigo. Deu aí na pressa querendo fazer a primeira casinha de uma vez assim. Aí, puxou o fio. Aí, as outras eu coloquei, né? Mas, próximo da primeira casinha, ficou puxando o fio. Bom, agora a gente vai abrir a casinha. Tem que tomar cuidado. Aqui, coloca um alfinete aqui, assim, no final. Eu vou usar a tesourinha. Aí, vem até aqui. Cortando, né? Vou abrir a outra. A gente pode abrir ou com a tesourinha ou com o cortador. O cortador, ele é perigoso, né? Porque ele vem aqui assim, você vai fazer isso. Ele pode escorregar e cortar tudo. Por isso que eu prefiro usar uma tesourinha, assim, de ponta fina. Prontinho. Casinhas feitas. Agora é só pregar os botões. E aí, gostou da aula? O que você achou? Deu pra fazer? Vai dar pra fazer, não vai? Eu expliquei tudo direitinho, todos os bagazinhos. Tenho certeza que você vai fazer o seu top simone. E olha só. Lembra que eu te falei que eu ia te dar uma dica de como multiplicar o seu molde? Então, vou te dar essa dica agora. Olha só. Com esse molde do top, você pode colocar, da cintura pra baixo, um molde de calça. Fazer um macacão. Um molde de bermuda. Fazer um macaquinho. Ou um molde de saia, que você tem aí. E fazer um vestido. Eu vou colocar aqui na tela alguns modelos de peças. Que vão dar mais ou menos no estilo que eu estou te falando. Já pra abrir aí, pra você poder entender e já multiplicar os seus moldes. Viu? Dá pra você multiplicar e fazer muita coisa com esse molde. E eu quero te convidar pra, mais uma vez, pra você me seguir lá no Instagram. Arroba CLA Abre Oficial. E também conhecer a minha loja de moldes, que é o celiaavlastore.com. O link tá tudo aqui na descrição desse vídeo, pra você. Tá bom? Vai lá na minha loja, dá uma olhada. Tem muito molde pronto lá, pra você aprender a costurar aí com molde pronto. Pra você produzir peças pra venda. E até fazer da costura a sua profissão. Bom? Um beijo pra você. Obrigada por você ter assistido essa aula até o final. E não deixe de acompanhar as aulas de costura toda terça-feira, às 3 horas da tarde, aqui nesse canal CLA Abra no YouTube. Beijo no coração e até a próxima aula.